Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a G aqui do canal Family Games trazendo mais um vídeo de GTA Online. E você já sabe, se ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Comenta, compartilha com seus amigos e já vai deixando aquele like maroto aqui no vídeo para fortalecer o canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como está obtendo o traje do paramédico, tanto aquele que fica com o braço invisível ou aquele que fica com o estetoscópio bugado no traje, beleza? Então segue aí passo a passo comigo. O link do serviço vou deixar na descrição do vídeo, então não perde tempo, vai lá, adicione aos seus favoritos e bora lá. Para começar você vai em qualquer loja de armas, qualquer Armonation, compra aí a escuta LCD. Comprou a escuta, adicionou serviço aos seus favoritos, agora você vai precisar da ajuda de um amigo. Aperta options, vai em GTA Online, jogar serviços, adicionado aos seus favoritos e o serviço vai estar aqui em Última Equipe de Sobrevivência e você só clicar para entrar no serviço, beleza? Entrei no serviço, agora eu confirmo, não precisa mudar nada e agora eu vou chamar o amigo que vai estar me ajudando a obter o traje. Assim que o amigo entrar no lobby, a gente confirma, vamos sair nessa tela e coloca pronto para jogar. Quando você começa o serviço, ele está com o traje que você entrou, mas automaticamente ele vai pegar o traje do paramédico. Assim que ele pegar o traje do paramédico, aperta o botão touchpad, vai em estilo, acessórios e coloca aí uma seta para a esquerda. Colocou a seta para a esquerda, ele vai colocar a escuta, você levanta o celular, aperta X, quadrado e X para ele estar saindo do serviço, ok? Saí do serviço, já estou aqui em uma sessão pública e já consegui trazer o traje. Agora a gente vai salvar o traje, pode ser em qualquer loja de armas, qualquer loja de roupas ou também em algum dos seus apartamentos. Cheguei aqui na loja de armas, vou aqui nas roupas, aperto seta para a direita, quadrado e vou salvar aqui o meu traje. Pode colocar aí qualquer nome que vocês quiserem, beleza? Salvei o traje, agora para ter certeza que o traje ficou salvo no meu slot, eu saio para fora da loja, aperto o botão touchpad, vou em estilo, troco o traje e coloco novamente o traje do paraquedas. Beleza, deu certo, ficou salvo. Agora é só ir em qualquer loja de roupa para a gente estar fazendo as nossas modificações. Já estou aqui na loja, estou trocando aqui de camisas, coloco outros trajes e o estetoscópio continua aqui bugado. Então aqui é o seguinte, vai da imaginação de vocês, da criatividade de vocês para estar fazendo aí um traje bem bacana, bem legal, beleza? Meu amigo também conseguiu aqui pegar o traje, esse que ele pegou é o traje que fica com o braço invisível. É o que eu vou estar indo buscar agora, beleza? Aqui tem o mesmo detalhe que acontece lá naquele traje que a gente vai buscar da Noze e da polícia, que o host pega o da polícia e o convidado pega o da Noze. Então aqui, quem é o host pega o traje que fica com o estetoscópio e o convidado pega o que fica com o braço invisível. Então aqui no caso, eu tenho serviço, meu amigo ainda não tem. Então eu vou entrar no serviço, convido meu amigo, assim que ele entrar, eu saio, ele fica no lobby como host e assim ele me convida e eu posso estar pegando o traje que fica com o braço invisível. Agora sim, entrei aqui no serviço, meu amigo confirma, eu coloco pronto para jogar e agora a gente vai buscar o traje que fica com o braço invisível. Não precisa mudar nada, o amigo também não precisa mudar nada. Não esquece de antes tirar a escuta LCD, beleza? Antes de vir para cá novamente, tira a escuta LCD. Cheguei aqui, ó, com o traje que eu vi, ele vai pegar o outro traje, a gente aperta o botão touchpad, vai em estilo, acessórios, uma seta para a esquerda. Colocou seta para a esquerda, levanta o celular, x quadrado, x, para estar saindo do serviço. Já saí aqui em uma sessão pública, agora eu vim aqui em uma loja e vou salvar esse traje. Aperta a seta para a direita, quadrado e vamos salvar o traje. Salvou o traje, para você ter certeza que ficou salvo no seu slot, faça aquele mesmo esquema, aperta aí o botão touchpad, vai em estilo, troca o traje, coloca o traje do paramédico para ter certeza que ele está salvo, beleza? Agora aqui para você bugar o braço dele, para ele ficar invisível, você vai aqui em casaco blazer, beleza? A primeira opção e olha, o braço dele já fica invisível, ok? Casaco blazer, a primeira opção sem camisa, o braço dele vai ficar invisível. Agora, a mesma coisa do primeiro traje, usem aí a sua imaginação. Nesse traje você pode colocar a luva, pode colocar o relógio, pode colocar a bolsa. Então use aí da imaginação de vocês, que o traje vai ficar bem bacana, bem legal. Galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixe bastante like aí no vídeo, comenta, compartilha e não esquece, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve e ative o sininho das notificações. Não esquece também de fazer uma visitinha nos nossos canais parceiro, o link está na descrição do vídeo. E quero agradecer também o meu amigo e parceiro Wesley, que me ajudou aí a estar buscando esse traje e a trazer também o vídeo para vocês. Muito obrigada, valeu, eu fui galera!